Eu tô muito alegre também com a minha roça que eu prontei pra eu e pras galinhas. As galinhas comeu enquanto pôde, mas vai dar certo. Tá vendo? Mas tá, né? Feijão aí. Ó, tá vendo? É remédio de comida. Feijão. Feijão. Mangalô. Mangalô não tem jeito nenhum. Abóbora lá embaixo. É, ué? Mas aqui descendo a água toda não vai encharcar não. Tem que fazer o velado pra descer, né? É onde? Aqui. É encharca. Encharca e morre se vai ter, né? É. Ah, então tem que fazer o velado pra ela descer. Uhum. Por assim abaixo. Não, velado não. Não? É aqui, ali eu vou colocar aquele cano de azul ali, hein? Ah, mesmo. Vou colocar ele atravessado ali, furar ele todo. Oi, papai! Furar ele todo, que aí ele e a água vai... e tapar ali o capa e a água vai descer. Aí a água vai... Devagar não... Porque aqui, ó, tem o... o pé da... orégano. Eu vou, ó... Então, ó... Tá certo?